Oi pessoal, tudo bom com vocês? E hoje nós vamos fazer cookies com pedacinhos de chocolate. Receita super fácil, não dá trabalho nenhum pra fazer e cookies vocês já sabem que é aquela delícia, eu amo de paixão. Então vamos lá pra nossa receitinha de hoje? Pra começar eu vou acrescentar aqui duas xícaras de trigo. Vou colocar uma colherzinha de chá de sal. E vou colocar uma colherzinha de chá de fermento em pó. Agora é só misturar tudo. Misturei, vou reservar aqui do ladinho. E em outro recipiente, tem que ser maior esse, tá? Nesse recipiente eu vou colocar meia xícara de açúcar comum. Uma xícara de açúcar mascavo. Um ovo. Inteiro, né? Uma gema. E eu vou colocar algumas gotinhas de essência de baunilha. Não precisa ser muito, só algumas gotinhas. Mas isso é bem a gosto. E eu vou misturar agora. Tem que mexer bastante pra não ficar com o cheiro dos ovos, tá? Agora eu vou acrescentar 100 gramas de manteiga derretida. E vou misturar de novo. Agora com uma peneira eu vou peneirar nessa mistura, aquela primeira mistura que nós fizemos. Então eu vou peneirando e misturando. Ok, agora preciso misturar tudo pra deixar bem incorporada essa minha farinha. Ficou assim a minha massa. Agora eu vou só colocar um plástico filme aqui por cima. E vou levar pra geladeira por uma hora. Porque daí vai ficar bem mais fácil pra gente fazer as bolinhas do cookies. Minha massa tá aqui. Eu vou tirar o plástico agora. Eu já untei a minha assadeira. Então eu vou pegar a minha massa assim, com uma colher. Você pode enrolar nas mãos, mas eu prefiro fazer assim. Se você tiver um pouco de dificuldade, achar que tá grudando, é só colocar um pouquinho de manteiga na mão, tá? Agora eu tenho aqui um pedacinho de chocolate e eu vou pôr por cima dos meus cookies. Agora que meus cookies têm bastante chocolate, eu vou levar eles pra assar. O tempo depende um pouquinho do seu forno, mas em média uns 20 minutinhos. Em fogo médio a alto. Bom, eu já tô aqui com os meus cookies. Uma dica super importante é que depois de assar os seus cookies, você precisa esperar ele esfriar pra mais que acontecer. Então depois que o seu cookie esfriar, ele vai ficar crocante por fora e super macio por dentro. Então eu nunca como logo em seguida. Então eu resisto a tentação de comer assim que ele sai do forno, porque depois ele fica mais gostoso. Depois que ele esfria, fica aquele cookies perfeito que a gente ama. Bom, essa foi a receita de hoje. Lembrando que a receita completinha você vai encontrar lá no blog, www.mairirol.com.br E é isso, essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo gigante no coração de cada uma. Fiquem com Deus e até a próxima.